Bom dia, tudo bem com vocês? Que vocês tenham uma excelente quinta-feira, bem iluminada pelo raio de luz vermelho rubi que você está aprendendo a magnetizar, e muito além de aprender a magnetizar, você está conseguindo perceber e sentir as qualidades desse raio de luz. Essa semana toda nós vamos trabalhar a magnetização do raio de luz vermelho rubi, que na sequência da evolução é a próxima energia, porque depois que você se transforma, você se purifica, você perdoa, você sente a frequência do raio de luz vermelho rubi. Eu não vou falar ainda as qualidades do raio de luz vermelho rubi, eu quero que você faça o exercício para sentir, para descobrir. Então, vamos lá. Essa semana toda dedicada à frequência do raio de luz vermelho rubi. Procure o seu lugar ideal, confortável, onde você possa ficar sentado ou sentada, num banquinho, numa cadeira, deixe as suas costas livres. Começa a se balançar devagarinho, para frente e para trás, nas laterais, procurando o seu alinhamento. A posição correta para você ficar não é uma posição forçada, onde você vai forçar a ficar ereta, ou vai ficar com dor nas costas, ou colocar o ombro para trás. Não. Fica normal, é natural. É claro que não pode ser envergada, tem que ser reta, mas é nada forçado. E começa a balançar devagarinho, para frente, para trás, para a lateral. Começa a encontrar essa posição, onde você sente um fluxo de energia percorrendo no seu interior. É uma sensação física, não é imaginação, é sensação. E no momento em que você encontra, começa a respirar profundamente. Começa a se desligar dos seus afazeres, das suas tarefas, dos seus problemas. Mas foca na sua respiração, nas batidas do seu coração, e vai para o seu centro. Se conectar à sua divina presença, o sol ou seu corpo de luz. Em nome de Deus, pai e mãe, em comunhão com a minha divina presença, o sol e com o meu corpo de luz, eu magnetizo diretamente da esfera de luz vermelho rubi do sol, um raio de luz vermelho rubi na minha direção. E através da minha divina presença eu sou e do meu corpo de luz, eu magnetizo cada átomo que compõe cada uma das partes do meu sistema, na devida proporção que eu sou capaz de assimilar. Então, a minha divina presença eu sou magnetiza com o raio de luz vermelho rubi a minha mente consciente. Sente onde ela é. Qual parte do seu corpo está a sua mente consciente? O seu subconsciente O seu corpo mental O seu corpo emocional Como ele é? Onde ele fica? O seu corpo etérico E o seu corpo físico Sua divina presença eu sou e o seu corpo de luz também magnetizam os seus chakras O subconsciente O coronário Com raio de luz vermelho rubi O terceiro olho O coração Laríngeo Cardíaco Plexo solar umbilical e básico. E os seus dantiens? Onde fica o seu dantien superior? O seu dantien médio e o seu dantien inferior? E eu construo no meu centro um eixo de luz vermelho rubi. Sente um eixo no seu centro vermelho rubi que vai até abaixo de seus pés. E agora expande essa frequência através dos seus chakras. E forma-se ao seu redor uma aura de luz vermelho rubi forte, iluminada. E essa aura de luz gira ao seu redor no sentido horário com a velocidade e intensidade da luz. E é cada dia mais forte e mais iluminada. e essa luz vai te facilitar durante toda essa semana a sentir a frequência desta energia. Só sente. Sente o raio de luz vermelho rubi ao seu redor. O que que esse raio pode facilitar na sua vida? Quais são as qualidades desse raio? Fica alguns minutos em silêncio para sentir só sentir e perceber. T entrar que l'm l's lor l'or 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 treated l'or 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 Graças a Deus, Pai, Mãe, Filho, Espírito Santo. Amém.